Então quer dizer que eu tenho que ser criativa para dizer o que eu aprendi na aula de criatividade? Ai, logo agora que estou passando por um bloqueio criativo? Tá bem, tá bem. Eu achava que as pessoas nasciam criativas, enquanto outras não tinham essa sorte. Mas aí eu passei a entender que não é bem assim. Todo mundo nasce criativa. Na infância, as crianças borbulham criatividade. E por que elas são assim? Porque elas não têm ninguém a julgando, mas principalmente porque elas mesmas não se julgam. Mas aí começam os julgamentos, as limitações da sociedade, os estereótipos, a rotina. E aí as ideias vão minguando, minguando. E quando se chega à fase adulta, as ideias custam imenso a florescerem. Então temos que ter atos conscientes para exercitar nossa mente e alimentar nossa criatividade. Para que assim, ela floresça, floresça e floresça. E o que exatamente temos que fazer para a criatividade floresça, afinal? Procurar soluções ou caminhos diferentes para o mesmo problema. Isso é chamado de pensamento divergente. O oposto disso é o pensamento convergente, que diz que para cada problema só há uma solução apropriada. Quebrar a rotina e tentar novas sensações, caminhos, ideias. Às vezes basta mudar um pouquinho a perspectiva para que tudo ganhe um novo aspecto e nos dê ideias. Tentar me colocar no lugar dos outros e pensar como eles pensam também é um ótimo exercício. Fazer uma lista de atributos dos objetos e ações e tentar implementar neles atributos inversos vai te fazer ver as coisas de forma que você nunca viu antes. Brincar também é uma ótima maneira de fazer a imaginação se divertir e criar. E principalmente, não ter medo do julgamento dos outros e arriscar. Exercitando um pouco de tudo, sei que faria minha criatividade crescer, crescer, crescer e crescer. Exercitando um pouco de tudo, sei que faria minha criatividade crescer, crescer e crescer.